E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca, anseia pela chuva Vem me saciar, pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca, anseia pela chuva Vem me saciar, pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração deseja te encontrar Que aqui é o meu lugar E o meu coração deseja te encontrar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto